Estou aqui para falar sobre capoeira, com o mestre Suassuna, Reinaldo Ramos Suassuna, um dos precursores da capoeira no mundo. Eu estou aqui no sítio dele, no litoral norte de Leos, onde todos os anos acontece o capoeirando. Vem comigo! Estou aqui com Reinaldo Ramos Suassuna, mestre Suassuna, aos 82 anos de idade, e ainda joga capoeira, gente. Pô, como jogo, né? E roda o mundo, né, mestre? Roda o mundo jogando capoeira. Já devo ter rodado mais ou menos uns 50 países por aí. E tem mais uns 4 que eu não vou rodar, né? Mas viajei muito, de 30 a 60 horas de avião pela capoeira. E pelos meus amigos que levam a capoeira, os mestres que lutam muito por essa arte, que a capoeira está em quase 200 países, né? O Grupo Cordão de Ouro, ela tem mais, o que eu sei, ela tem mais de 60 países registrados, né? Agora tem os simpatizantes do Grupo Cordão de Ouro. No Japão deve ter uns 30 simpatizantes, que não é cadastrado, não é nada, mas são simpatizantes. Como na Bahia, deve ter algum time chamado Corinthians, time chamado Flamengo. E eu não me incomodo, porque eles fazem um trabalho espetacular. Então, a capoeira é para todo mundo, o nome não interessa. O interesse é que o trabalho esteja fluindo legal. O senhor sempre viveu de capoeira? Não, quando eu decidia sair na vida pela capoeira, aí eu não dependia mais dos meus pais, né? Sempre, enquanto eu morava na Bahia, trabalhava, comecei a trabalhar aos 14 anos. Trabalhava dia a dia, estudava de noite. E a capoeira eu fui fazendo, fui aprendendo devagarzinho, fui correndo atrás. Mas foi mais uma opinião de um médico que mandou eu fazer capoeira. Porque eu era uma pessoa muito... Fraquinha. Fraquinha. Como o senhor mesmo disse? Raquítico. Raquítico. E depois eu era uma pessoa muito deprimida, uma pessoa muito oprimida. Eu tinha vergonha de tudo. Eu não falava com ninguém. Meu pai, quando eu chamava, nós vamos almoçar em tal lugar. Eu era o primeiro a sair do cantinho, porque eu não gostava de ir. Porque eu tinha tanta vergonha na vida, que às vezes eu chegava num lugar com um dinheirinho no bolso, eu tinha vergonha de pedir as coisas que eu queria comer. E quem me ajudou muito nisso eram os capoeiristas velhos, Sururu, não é? O Maneca, quando eu encontrei, eu já estava rapazinho, já estava... Inclusive foi o seu mestre, Maneca Brandão. Maneca Brandão foi um dos meus mestres, né? O senhor aprendeu a capoeira em Itabuna, não foi mestre? Comecei a aprender capoeira em Itabuna. Estou aprendendo até hoje, na realidade, né? A capoeira é que nem uma vida. Cada dia você vê uma coisa, olha, tenho tantos anos, nunca vi isso na minha vida. Estou aprendendo isso aí agora, entendeu? Então a capoeira é como uma vida, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Aprendendo, principalmente, olhando o que é ruim, para você aprender o que é bom, né? Eu nascei numa cidadezinha chamada Ruinha de Três Braços. Que pertencia... Que pertencia a Ilhéus. Uma cidadezinha, até eu e uma cidadezinha. Quem vai para Itapitanga, de Coraci para Itapitanga, passa nessa cidadezinha. E eu nasci lá, numa casa de Taipa. Mestre, é verdade que o senhor nasceu, morreu e viveu de novo? Quase morri, né? Eu quase morri. Mas eu estava em estado de coma, praticamente, e ninguém analisava, ninguém sabia e morreu, né? E o senhor estava dentro do caixão? Não, depois foi feito... Zerou o velório, se mandou a mesa com as florzinhas assim da fazenda, da roça e tal. E até minha mãe chorava muito, porque ela via a sua hormiga andar assim, no meu olho, passeando e tudo. E ela chorando, aí minha avó fez aquele caixão com caixão de barra de sabão, virou as... Inverteu as folhas de... E me pôs lá, feitou de florzinha. Fiquei bonitinho até, viu, né? E ficamos lá. Depois, quando foi amanhecendo, e o pessoal tudo vizinhança, todos lá, os... Tudo festejando. Festejando não, comemorando, né? Então, todo mundo ali bebendo, não para comemorar, para esperar o dia, a noite passar. E minha avó, Filomena, ela era descendente de índio dos Tapajós. Então, ela foi se despedir de mim e viu que não tinha endurecido ainda. Só esse menino não morreu. Desde onde está no caixão e não endureceu. Ah, leva ele para cima. E todo mundo achou que minha avó era uma índia louca. E ela acabou fazendo aquele trabalho todo de aquecimento, com a cobertor de... Com mingau, catasplasma, aquela coisa toda. E botando um mingauzinho na minha garganta e tal. Ficou passando aqui, massagem, massagem. Depois, ela disse que sentiu o meu dedo mexer um pouquinho. E todo mundo, ah, pode internar que está doida isso aí, não sei o que, não sei o que. Depois, eu estava muito magro. Aí, o pessoal começou a ver uma pelezinha magrinha assim, mexendo assim, que era o meu coração dando uma pontadinha de vez em quando. Aí, outra festa. Uma festa porque o homem morreu. Não morreu. Ele não morreu. E minha avó disse, se eu salvar ele, eu posso ficar com ele para mim? Pode. Aí, onde eu fui registrado, na época, com o nome de... Uma época foi o nome, eu tenho lá o registro, é Almíde Souza Ramos. Depois, no outro, que era 1938, sei lá o que. Eu não lembro que eu... O senhor tem três registros. É, tem três registros. No livro tem os registros. Pois é, esse livro que o mestre cita é o livro do mestre Boca Rica. É do Boca Rica, um aluno meu, que mora na Espanha, que tem o apelido de mestre Boca Rica, porque ele se identificava muito com Boca Rica. O mestre da Bahia, que é muito meu amigo. Inclusive, nesse livro tem a foto do senhor no caixão. É, eu no caixão já pronto para... A família toda. A família toda já... Cozando para a foto. E a banda. Mestre, então o senhor tem 82 anos? Ou não? O senhor considera com quantos anos hoje? Depende, depende. Eu me considero... Quando eu vejo uns alunos que eu tenho assim, eu também considero com 16 anos. Esse negócio de eu ser incluído em você. Não, eu estou assim, eu tenho 80 anos, eu não posso isso. Eu posso tudo. Só agora fico com medo de ter que subir no coqueiro. E hoje a capoeira foi que me salvou, na realidade, me levou para o mundo. Aquela palavra em mim que o pessoal usa muito assim, isso não vai dar certo, comigo não funciona. E quando você fala aqui, olha, isso não vai dar certo, aí eu me acabo num mundo para fazer aquilo dar certo. Isso é... Nada me abate assim facilmente. Ao contrário, eu já fui treinar capoeira, já fui treinar capoeira, eu era tão desengonçado por causa das pernas e tudo, que teve capoeirista, mestre... Não era mestre capoeira na época, mas a gente chama hoje de mestre. E dizia assim, é melhor você procurar esporte, porque você não nasceu para a capoeira. E hoje, como é que está a capoeira no mundo? O gringo abraça a capoeira assim com tanto... Até às vezes mais... Com tanto respeito, até às vezes mais do que os próprios brasileiros. Verdade. O brasileiro, muita gente gosta de capoeira, faz a capoeira, que gosta da capoeira, é uma arte bonita. Mas não valoriza, né mestre? Ele usa como um instrumento de... Não sei o que passa pela cabeça do cara. Ele consegue querer destruir a capoeira do outro em vez de somar, entendeu? Israel. Israel, nós temos mais de 25 mil alunos. Você veio aqui, eles vêm para cá, eles viajam o mundo todo atrás de capoeira. Se você mostrar uma capoeira ali violenta, um chutando no outro, eles já pegam as malas, já saem, que eles... Guerra nós já temos no mundo todo, né? A capoeira, ela tem umas fases, né? Ela teve uma capoeira chamada capoeira contemporânea, que estava virando um moda, né? Todo mundo ficando muito forte. Eu tinha mestre que dizia assim, você é muito fraco, não serve para ser meu aluno. E você é legal, mas tem que fazer um pouco de malhação para vir forte e tal, e tal, tudo mais. Aí eu digo, eu não vou cair nessa, né? Eu vou resgatar a capoeira antiga, trabalhar aqueles movimentos em sequências para os mais frecos, fracos e os menores, os frascos e comprimidos, participar da capoeira de igual para igual com todo mundo, jogando numa boa, sem brigar com ninguém. Entendeu? Então eu criei as sequências, conhecidas as sequências do miudinho. É quando o capoeirista joga em um espaço, miudinho, bem de dois por dois, não precisa ser aquele salão imenso, e ali um com muito cuidado com o outro, exibindo sua habilidade. O nome capoeirano veio depois, né? A ideia é que a gente tinha muitos amigos, eu tenho muitos amigos, que um já falecido, que é o mestre Peixinho, que tinha a mesma ideia de amizade de todo mundo, então não marcamos, vamos marcar nossos encontros de amigos e tal, tirava os capoeiristas mais violentos, os capoeiristas mais isso, aquele, aquele outro, vamos fazer um encontro nosso lá em Obatuba, foi a primeira vez, fui eu, o gato, o Peixinho, o mestre João Pequeno foi, nós fizemos um ciclo de amizade lá virando capoeira, sem preocupação de um machucar o outro, conversar, ir para a praia, dar risada, e aí nós pensávamos em umas 50 pessoas, foi quase 200 pessoas, e ficou um horror aquilo lá, e eu digo, a ideia é boa fazer isso aí, como é que eu vou chamar isso aí? Ah, vai chamar... Ah, vamos pôr o capoeirando, aí vamos, aí pôr o capoeirando. Isso há quantos anos? Ah, faz 22 anos por aí, mais ou menos. Foi o senhor que construiu? Foi. Eu construí isso aqui, isso aqui, aquelas quadras lá, aquela casa lá, que é o escritório, e ao mesmo tempo dormitório, eu vou construir mais aqui, né? Eu vou puxar mais para cá, é mais acomodação pessoal, encostar ali, fazer mais banheiros aqui, né? Embora tenha lá 10, 12 banheiros, mas é uma média de 500 pessoas aqui, comemorando o capoeirando aqui. Aqui tem história, viu? Não. Tem história, tem matemática, tem geografia, tem ciências, tem todo tipo de instituição. Só não tem educação. Só não tem ginástica, educação física. Olha, já quase há uns 7 anos que eu estou vindo aqui. A maior festa que é feita, a gente tem agora, sobre a Bahia e os capoeirinhos que vêm do mundo inteiro aqui. Eu digo, eu quero levar esse capoeirando fazer lá em Itabuna, procurar um lugar lá em Itabuna, que é para os gringos, o estrangeiro, ver o valor que a capoeira de Itabuna tem. Porque o pessoal viaja, ele dá para Salvador, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, e só. Depois veio descendo, para Minas, depois, aí veio, eu quero levar a capoeira para a minha terra, para o sul da Bahia, para o pessoal conhecer os capoeiristas bons. tem o Ninja, que é braço direito, o Isadinha, tem mais um ou outro, esses dois é que seguram a onda, Mestre Medicina, que é o mais ilustre, aluno meu aqui da Bahia. Luiz da Conceição. Luiz da Conceição, exatamente. O tocador de berimbau. O tocador de berimbau, desde os 12 anos, me enchi o saco lá na porta de casa, tocando berimbau. sempre o menino que ele é com ele, é um senhor hoje de idade, mas sempre espetacular, nunca me deu trabalho, só me dá orgulho, até hoje. E de vez em quando, eu fico assim, pensando, pô, preciso achar um defeito no Medicina, para me ficar um pouquinho com raiva dele, mas não acho ele, na dele ali, tudo bem. O meu desejo mais é que isso tudo, por exemplo, lá no sítio, eu tinha 20 garotos meninas do sítio, família pobre ali, treinando lá no sítio, bancando escola, bancando inglês, bancando isso, isso, isso. O meu desejo é esse, é de mandar, aí eu falo com o pessoal da Alemanha, quando tem três na Alemanha, tem três na Rússia, eles, não, vou levar esses meninos do sítio para lá, lá estão estudando, para mim já é o meu troféu. Daqui agora mesmo, lá do sítio, já chegou um rapaz aí, eu vi um menino que está um ano, ano e meio treinando lá, o Xiru, rapaz, mestre, eu quero levar esse menino para a Finlândia, Madrid, e ele ficar uns três meses lá na Alemanha, e de lá ele vai para Israel. Quer dizer, o menino que vem lá da pobreza do mundo, né? E o senhor é esse tipo de pessoa que dá oportunidade, não é mestre? Não, você já deu muitas oportunidades. É, o que eu já tive oportunidade demais, lutei por oportunidades, e foi uma luta árdua, de passar fome, decepção, e eu não quero que a pessoa passe isso, que eu passei, Joel passou, mestre Brasília passou, passamos muita decepção na vida com a sociedade, sem incriminar a sociedade, que ela não tem culpa também, não conhece capoeira. Quando vi a capoeira, já olhava a capoeira, o povo gosta de capoeira, o povo não gosta muito, é do comportamento do capoeirista. Do capoeirista, exatamente. Isso nós precisamos mudar urgentemente. Esses meninos meus do sítio, aí tem uns quatro, cinco, que já estão na Rússia, na Alemanha, Israel, em todo canto, você pode olhar, são educados, arrumam a roupa, arrumam a casa dele, arrumam o quarto dele, faz isso, faz aquilo, trabalha, não é só capoeira não. Eles lá, eles sabem mexer com a eletricidade. Aprendem tudo. Aprendem tudo. É profissional. É profissional. É o que falta hoje no Brasil. Às vezes, o pessoal diz que está em desemprego, aí eu vi um aluno meu e diz, peste, estou precisando de 15 pessoas lá na minha fábrica, mas não chega um e diz assim, de tudo eu sei um pouco. Mas não estou precisando de um cara de tudo, sei um pouco. Eu quero um cara, um jato. Eles, quando vão agora para, vão estar na Inglaterra, ele foi como capoeirista, jardineiro e zelador de casa. Vai fazer a limpeza da casa dos gringos lá de ganhar, porque é muito carência. Ah, mas o capoeirista não quer fazer, quer andar de bolsa. Aí não dá. Quando ele sai daí, ele já sabe que ele vai trabalhar de tudo lá, ser preparado para ele ser um guerreiro de cabo a rabo. Tem que carregar pedra? Então vamos carregar pedra. Temos que descarregar... Vamos, vamos. Vamos jogar capoeira? Vamos, então, um guerreiro, legítimo guerreiro. Eu digo assim, você é para ser um bom mestre de capoeira. Você tem que ter respeito, tem que ter gentileza, compreensão, delicadeza, amor ao próximo e aprender a dizer, principalmente, desculpa e muito obrigado e por favor. Começar a dizer, pô, vou... Esqueci de falar isso e vou anotar, não é? Porque a cabeça já não está guardando. muita coisa, não. Só estou guardando o dinheiro. Aliás, que é muito, né? É, eu estou com tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que dá para me viver o resto da minha vida sem fazer nada. Nada. Só que eu tenho que morrer segunda-feira que o dinheiro acaba... mas a minha maior riqueza é isso aí, viu? A minha maior riqueza são meus alunos. O cara perguntou, o senhor trata as pessoas tão bem, ajuda tantas pessoas e todos falam mal de você, até aqueles que o senhor ajuda muito, falam mal do senhor. Não, mas o mal não está em mim, está nos caras, pô. A capoeira cresceu por causa da mulher na capoeira. E na Bahia, a mulher começou a praticar capoeira depois que o sul começou a jogar capoeira de mulher. Eu tinha academia na época do regime militar, que o pessoal chama de ditadura, mas eu prefiro chamar regime militar, porque eu sei como é que é a coisa, mas a USP, aquelas estudantes todas, ia tudo praticar a capoeira lá, porque tem mulher e tem homem que se julga bom de capoeira, mas tem o medo de perder aquele julgamento que ele mesmo faz dele. Para a mulher, mestre, é mais difícil, lógico, levando em consideração a maternidade. Para a mulher, mãe de três filhos, sei lá quanto, avó, dá aula em escola, como é que nem você, dá aula, trabalha aqui, trabalha ali, ajuda o marido, trabalha na casa, ainda treina a capoeira e o cara quer que ela seja o cão de consolão. Eu digo, não, tá bom. Mas é isso, vamos mudar de assunto. O senhor quer continuar o bate-papo? Já chega, meu amor. Já passou a hora do almoço, né? É, o senhor vai pagar o almoço. Nada. Eu agradeço muito, por mais essa oportunidade que eu tenho aqui, de vivenciar a toda, todo momento que eu converso com o senhor, eu aprendo mais. É que é isso, hein? Isso é de um escritor chamado Augusto Cury. Eu viajo muito, né? O pessoal perguntava, eu só viajo há muito, mestre. então fiz assim, é uma poesia dele que eu transformei em poesia para a capoeira. sou um capoeira estandante que perdeu o medo de perder. Sou consciente que sou imperfeito. Pode zombar de mim, pode rir das minhas ideias, não importa. O que importa é que eu sou um capoeira estandante e que vendo sonhos para os passantes. Não tenho bússola nem agenda, tenho tudo e não tenho nada. Sou um capoeira estandante e vendo sonhos para os passantes em busca de mim mesmo. Ila, 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 ila. Obrigado.